Vamos então com o Ovala 6 Cilindros, turma da equipe Julieta Chim Trombo, representante da área 43 Salve salve gurizada, começando mais um vídeo para o canal Já se inscreva e deixa seu like para nós aí Curte aí a retrospectiva de 2019 Pega os vídeos aí Pensação na jornada do Ovala 6 Cilindros, turma Animal, animal, Ovala do Jutri Área 43 da esquerda, área 46 da direita Tração traseira versus tração jogueira E apenas os treinos livres do Armagedon e de São de Campo Grande E aí E aí E aí E aí E aí E aí gurizada, o negócio está começando a ficar bom aqui agora Shelby, BMW, Porsche e dá uma olhada nessa... olha isso E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? Uma puxada a mim, mano! Vamos então para o suarro da pistolina, a pista da estrada e áudio do Gervão para a Vale da Direita. Vamos ver o que vai dar. Melhor dizendo, o Júnior Guerreiro da área 65 na direita e o Júnior de número 17 da área 67. E o Júnior, quem será que não vai fazer a análise? Será 67 ou 65? E passa a 67 novamente. Paulo Ruperval Começando aqui mais um Chevette é vida Vida de raça triste Vida sofrida Vida sofrida Quem falou que Chevette é triste Não anda na rua Só para esquentar a turbina Raça triste Olha os segredos O entreio de pressão de charinha Pressão de guri No Chevectra Pressão de guri Pressão de guri O trem está andando Está dando um pouquinho Ficou olhando Não é esse carro de pista andando na rua É maciamento dos motores Está maciando os motores Acho que não pode ligar a garrafa ainda não A bosta tem nitro Mouse Nitro Apoio Ah, moleque Hã? Hã? Expensão de rua agora? Macio? Expensão de rua, bosta, tá aí? Fica muito tão Expensão de rua Fazendo as entregas Da semana Aí, ó Diz que está fazendo as entregas da semana Os cabeçotes Diz que o carro turbo não trabalha, né? Mas ele está fazendo assim Porque ele está querendo amaciar o motor Geralmente ele não anda na rua, não O que é que ele está fazendo? A pé dá uma vontade, sem tentar, todo dia. O Racing no Drifting, disse que ele vai para a escola de Drift aí, ó. Olha aí! Ô, Zé Braquiária! Ô, Zé Braquiária! Tô fazendo a última, pô. 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 Chega, careca gay da porra Qual que é a reação? Deixa aí mesmo, deixa aí mesmo Não, para ali Eu vou montar os cervecos Você é o bichão mesmo, hein, doido 250 V8 e o dojão, hein Pra caralho, hein, louco da porra V8 e o dojão Camaro 75, Lancer 80 Que massa, esse pegue, hein Caralho de cão do lado direito O Jeca abriu do lado esquerdo O Jeca abriu Acelera, Jeca abriu Não deu pro Jeca abriu Não deu pro Jeca abriu Ele falou que não ia dar morte do Jeca Vamos acompanhar agora Vamos acompanhar Esse carecão é recordista Bem-me-me-guri sete e quatro, velho Bye pueblo Ou depois do Jeca abriu do dia A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Pode soltar os carros radial Depois disso aqui pode soltar os radial Ah, minhas costas Caralho, caralho Porra é isso, véi? E deu o bandido Puta que pariu Puta que pariu Resgate na pista Atenção, não é pra entrar na pista Ninguém, além do resgate Desliga, desliga, desliga Desliga, desliga, desliga Falta é o tempo Caralho, caricão, você nem na foto saiu, véi Vamos então com o jornal mesmo Paraquedas e tudo mais Agora é a hora da verdade Quero ver se o Mimim motosserf fazer moagem aqui Agora que eu vou dar um cacete Será? Não, ele está chegando com esses guardiões Só não é a terceira Só não é a terceira, tá? Não, pode ficar tranquilo que eu não tenho mais sintonizado Era só esse problema Resolveu já Olha aí, calma, é o seguinte Agora eu quero ver essas conversinhas do Mimim Isso agora Não, mas resolvesse ir na pista Na pista, na pista 201, aí, ó Golzeira Tenta vir fazer videozinho Jogar em outro grupo Que eu não estou não Eu vou ser vídeo Vamos jogar no grupo Que eu estou, hein Ai, caracão Ai, caracão Caracão Olha o nego drama, hein É Para poder colar mais aqui E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.